Música Agora sim, Alan Mineiro bateu lá dentro! No momento certo ele achou Alan Mineiro que bateu de biquinho! Volta para a equipe do Vila, autoriza, correu, bateu no ângulo, golaço! Alan Mineiro, incrível! Lá na gaveta! Música Alan Mineiro, ligou bem, bateu direita! GOOOOOOOL! Camisa número 10! Que categoria, amigo! Música Alan Mineiro, tá de olho na bola! Já autorizado, Alan Mineiro bateu direita! GOOOOOOOL! Alan Mineiro cobrou magistralmente a falta! Olha, colocou no ângulo do goleiro Diogo Silva! Foi, foi, foi na conta do Alan Mineiro! Olha o Alan Mineiro! Olha o Alan Mineiro! Alan Mineiro! Bora curta! Olha a recuperação, avançou o Alain Mineiro, bateu, gol, Alain Mineiro, avançou, olhou o goleiro e mandou no canto. Mandou lá para o meio para o Alain Mineiro, a bola é boa, Alain tem todo o espaço no mundo, preparou, limpou, colocou na trave, remonte do Gustavo. Olha que boa bola aqui na direita, foi passada para o Moisés, chegou o Alain Mineiro, gol, Alain Mineiro, que o Moisés deixou e caiu dos pés de quem sabe o que faz com a bola, e nesse caso, Alain Mineiro. E o lançamento para o Alipio, tem condição, vem o camisa 11, Alipio, deixou, Alain Mineiro, de esquerda, gol! E é do Alain Mineiro, camisa número 10! O Alain Mineiro bate o escanteio, manda para o desvio, gol! Autorizado pelo árbitro, Alain Mineiro, joga a bola no meio, toca em cabeça! Vai para a bola, o Alain Mineiro. Alain Mineiro contra o Bussato, vai para o lance, Alain Mineiro para a bola! Gol! Viu a movimentação do Bussato, tocou no canto oposto. Cobração autorizada, Alain Mineiro direto! Agora a tabela, Alain Mineiro, Christian, a bola com tocada, Alipio! Gol! Abertura para o Alain Mineiro, vem para cima, passagem do Bruno Melo, chegou do fundo, cruzamento para o Gustavo! Ativa o Alain Mineiro, uma partida! Gol! Gol! Colocou a bola para o Alain Mineiro! Vem Alain Mineiro! Partiu ali para a cobrança, a bola passou, olha o gol, defendeu! O Jonathan perdeu a bola e perdeu! Jonathan! Deu uma radeada, tocou errado para o Alain Mineiro, caiu a penalti! Vem Alain Mineiro, bateu na treve, olha só para o Alain Mineiro! Gol! Agora são cinco contra três, Alain Mineiro, roubou para o Luca, vem a batida, correu! Gol! Tocou de graça para o Guilherme, André, sobrou para o Alain Mineiro, vem a batida! Gol! 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 Pガja, assim, vem a batida! Obrigado.